Música Hoje chegou o grande dia Tá na hora de domar as criaturas mais poderosas que tem aonde? Aqui, aqui, aqui ó No Ark Evolution Isso mesmo Então vamos lá porque hoje nós iremos domar A Tia Mate O dragão de cinco cabeças Olha, véi, gostou? Então vamos lá Temos que bolar de um jeito bem da hora e bem louco Pra poder domar essa Tia Mate hoje É um dragão, cara, que tem todos os cinco elementos Como vocês já sabem Fogo, pedra, gelo, veneno e... E água Cinco elementos Cara, pra combater ela vai ser bem difícil Mas eu vou tentar fazer uma armadilha sensacional Para prendê-la, ok? Então assiste esse vídeo até o final Infelizmente molhou a nossa... Literalmente molhou a nossa missão Tá chovendo Então eu vou dar um tempo aqui Enquanto a chuva passa Pra quem não sabe Essa aqui é a antiga casa Da selvagem Então como a filha da selvagem apareceu, cara Eu vim aqui Pra fazer um serviço sujo, mano Como assim, Rodrigo? Eu vou explodir essa casa Porque eu deixei ela aqui, família Porque eu pensava que a selvagem não iria voltar Mas, cara, a filha dela apareceu E mostrou que é mais poderosa Do que a sua própria mãe Então eu não vou dar bobeira Vou quebrar tudo aqui, ó Inclusive ela deixou Até as suas placas, cara Cara Eu só sei de uma coisa Eu tô me preparando Porque no episódio 100 Eu vou atrás Da selvagem, mano Da filha da selvagem E vou tentar acabar com ela Vamos lá Vamos dar primeiras explosões E... Foi Ainda bem que eu tenho aço pra voar, mano Vamos lá E... Vai! Eu, hein? Não deu dano não, mano? Não Cara Nem deu Quase não deu dano, velho Que que é isso? Vamos soltar mais aqui, ó Vou colocar o máximo De C4 Que eu consegui Nossa, mano Explodiu muito, velho Só que não quebrou tudo ainda Deixa eu ver quantos que tá aqui Nossa, velho Isso aqui vai dar muito trabalho pra quebrar Mas, ó As paredes já foram bem danificadas E eu acho que não vai aguentar por muito mais tempo Bora lá Foi! Nossa, mano Conseguimos quebrar tudo Hehehe Agora sim, selvagem Tchau, tchau Vamos cair fora daqui, mano Agora É só irmos atrás Do nosso Tia Mate, mano Tia Mate Dragãozão Já tô bolando uma armadilha aqui Essa armadilha tem que ficar sensacional Pro Tia Mate, mano Tem que funcionar Porque é um dragão que a gente não pode dar bobeira E temos que atraí-lo Pra um lugar E bolar uma estratégia bem da hora, cara Eu conto com a ajuda de vocês, hein? O que será que vai acontecer aqui com o Rodrigo, mano? Será que o Rodrigo vai... Vai falecer? Ou será? Será que vai acontecer aqui com o Rodrigo, mano? Uma armadilha diferenciada de todas que eu já fiz Vou tentar dar um tiro nela aqui Pra atrair cá pra dentro, ó Vem cá, Tia Mate Cadê ela? Ela tá por ali, ó Vou tentar me aproximar Peraí Que eu tenho que pegar meu Ketzel, mano Eu não quero dar bobeira Pra Tia Mate vir pra cá e acabar com tudo Opa, tá aqui, ó Eu falei que ele tava aqui pertinho, mano Eu vou tentar... Oxi Que bicho bugadão aqui Tem um bicho voando bugadaço ali, mano Tia Mate Vem aqui, querida Vai, acertei, acertei Ai, mal Não Vou, vou, vou Ai, ai Corre, 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 corre Vem, Ketzel Vem, Ketzel Vem, Ketzel Vamos atrair pra dentro da armadilha, mano Cuidado, Ketzel Ai, não Toma Toma Caiu Pera, Ketzel Não ataca, Ketzel Não ataca Caiu, mano Funcionou Olha o tamanho Desta monstruosidade, cara Que sensacional Peraí, peraí Deixa eu ver como é que tá aqui Dormiu, dormiu Cara, agora... Ai, buguei aqui Eu preciso dar comida pra ele logo, véi Esses bichos tem a tendência De levantar muito rápido Eu não quero que isso aconteça Vai rápido, rápido Eu tô sem narcótico aqui, mano Ó, tem leite aqui Pelo menos leite tem bastante Leite tem bastante, mano Isso Prontinho Agora vamos esperar Levantar Cara, eu não acredito Que eu consegui Derrubar esse chiamate, mano Vou ficar de olho Não torpou aqui Mas eu creio Que irá dar tempo Tá bom? Eu tô com muito medo Eu acho que eu vou em casa Buscar aqui um... Um pouquinho de narcótico E já volto É coisa rapidinha Vou usar o teleporte E já volto pra aqui Prontinho Já voltei, cara Ai, pera Que tá quase acabando Pera, 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 pera Eu usei o teleporte Passei rapidinho Coloquei outro teleporte aqui E já tirei Vai, mano Bebe isso aqui, cara Bebe aí Pro torpão não descer Isso Agora ele não acorda tão cedo Hehehe Maravilha Coloca mais carne E vamos esperar Esta mega criatura levantar O chiamate Você sabe qual é o dragão O boss do ar Quem não conhece Pois é Aquele dragão Ele tem uma cabeça Esse chiamate Tem cinco Ele parece muito Com uma hidra Porém, é em dragão, cara A hidra não são dragões Olha pra isso O tamanho desse monstro, véi É muito grande, mano É muito grande E muito poderosa Poderosa Não existe poderosa Ou poderosa Eu nem vi qual é o sexo dela Mas eu creio que Olha É uma fêmea chiamate Torpo tá subindo ainda Porque eu dei o entopecimento pra ela O narcótico Então vai demorar quase nada Mas é uma criatura Estupenda, mano Vai demorar um pouquinho Mas aos poucos Eu vou conseguir dosar os narcóticos Porque aquele narcótico que eu dei É super potente Ele vai fazer o efeito Durante muito tempo Então isso Vai me ajudar Bastante Cara, que da hora, mano Que incrível E nós podemos evoluí-lo depois, cara Podemos colocar na máquina de evolução Chamar o Shenlong E várias As possibilidades são infinitas Opa Levantou, beijão Olha aí, galera O nosso diamante levantou Mano Que incrível Pera aí Vou só colocar meu É... Meu Ketson Na Cryo Na Pokebola Vou deixar essa armadilha aqui Porque eu posso usar futuramente E vou pegar Veio, olha o tamanho Do... Da Tia Mate Do Tia Mate Comparado com o ser humano, mano É... Não, veio É extraordinário Ela é muito Mas muito grande Mesmo, veio Pera aí Que eu tenho que achar uma posição boa Pra poder montá-la Ou não dá pra montar Dá sim Como é que não dá pra montar? Veio É muito grande, mano Olha pra isso Gigantesca, veio Olha Que visão Mais magnífica Os narcóticos ainda estão fazendo um pouco De efeito Vamos testar O seu ataque Agora pra ver, mano Vamos lá Bousa aí, filhão Olha aí O ataque normal Ah Tá aparecendo? Tá, veio Ataque normal 15 mil de dano Só uma mordidinha de leve, veio Uma mordidinha de leve, mano Já tá dando Esse Número de dano Vamos lá, ó Tem mais uns bichinhos aqui Que dá pra gente testar, hein Vou jogar Um ataque mais levinho De boa Ah, deu quase nada de dano Mas matou Agora vamos ver O ataque master Da tia mate Pera, ele nem pegou, mano Não acertou não, foi? Ah, deu 15 mil O ataque normal Mas O poder de VAR De todos os elementos Não acertou, foi, ó Cara, parece que não tá Ah, é bem fraquinho Só dá um hit Eu acho que o poder máximo dela O principal poder É o ataque mordida Pois são cinco bocas Atacando ao mesmo tempo, veio Muito da hora E fora que a gente Fora que a gente pode Upar muito ele ainda Já upou 10 níveis, veio Sendo que eu acabei de pegar Vamos ver Quanto pra quanto foi Eita Bag Eita E os trechos aí, mano Quem me deu a ideia De De domar esse tia mate Foi o lag Meu parceirão Tamo junto, lag Vai Isso 21 mil Que dano, mano Esse bicho tá dando Sem upar E ainda eu posso Colocá-lo Na máquina de evolução Vai ser sinistro Demais Olha aí, família Vocês gostaram? Que, ó Vou dizer pra vocês Eu encontrei uma criatura aqui Chamada O monstro do lago Vocês querem que eu dome? Sim Se vocês querem Deixem nos comentários Pois se nesse vídeo Bater mil likes Eu trago O monstro do lago Pra vocês E outros dinossauros Novos Que estão chegando Ok? Conto com a sua ajuda Se você gostou Se inscreva, tá bom? Me ajuda a chegar Nos 500 mil inscritos Beijão E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho